Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, meus amores, eu trago mais uma ideia, vou fazer aqui um pano de copa, espero que vocês gostem do resultado. Você que está chegando agora, me conhecendo pela primeira vez, se inscreve no canal, deixa também aí o seu joinha, ative o sininho para vocês receberem todas as notificações e compartilhe também aí nas suas redes sociais. Hoje eu vou precisar, para estar fazendo o meu pano de copa, um pano de sacaria na largura de 70 cm, comprimento 54 cm, sem a barra. Vou precisar também de quadradinhos de retalhos, o maior na medida de 8 por 8 cm e o menor na medida de 5 por 5 cm. Vou usar aqui um passafita, vou usar aqui na parte de baixo, um barradinho na largura de 15 cm por 54 cm. Aqui, meus amores, na parte de cima, eu vou usar também um barradinho na largura de 6 cm por 54 cm. Agora, bora costurar! Música Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu vou estar montando os biquinhos, tá? Vou pegar aqui o meu biquinho maior, dobrar aqui no meio, dobrar no meio outra vez, vou deixar assim. Vou pegar aqui o meu retalhinho menor, vou dobrar no meio, dobrar aqui no meio também, pegar esta pontinha, vou dobrar aqui e do outro lado aqui em cima. Vou vir aqui em cima do meu outro biquinho maior, vou posicionar bem aqui no meio, vou vir aqui na máquina, passar uma costurinha para estar segurando, antes de colocar no pano de cola. Vou pegar aqui o meu biquinho menor, dobrar, posicionar aqui no meio, passando aqui uma costurinha. Obrigado. 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 Obrigado, professor. Avesso. Direito. Doblar, passar aqui uma costura. Vou passar aqui uma costurinha pra ajudar no acabamento Eu vou vir agora aqui costurando as laterais Já passei o ferro Vou deixar aqui este acabamento Vou vir agora posicionando os meus biquinhos Dobro aqui a pontinha Vou deixar aqui mais ou menos uma distância de um centímetro Já vou aproveitar e vir terminando aqui a lateral Vou fazer aqui uma marcação no meio Posicionar aqui o passa-feita E aí Agora aqui meus amores eu já vou terminar a parte de cima Aqui eu já dei uma boa passada no ferro E vou terminar o acabamento aqui em cima Deixar aqui este acabamento Passar aqui uma costura Dobrar aqui na costurinha Aqui meus amores já está terminado Vou erguer aqui pra vocês verem Olha que coisa mais fofa Pouco tecido Apenas alguns acabamentos Ficou muito lindo Ficou muito lindo Espero que vocês tenham gostado Dessa sugestão de hoje Vou mostrar aqui o avesso A parte de cima Quero agradecer a todos vocês De coração E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau